Muita gente pode estar se perguntando o seguinte, poxa, mas a MC começou a história falando lá de 1997, 98, sei lá, de quando ela começou, ela tem trocentos anos de inglês aí nas costas, então como que é para esperar, tipo, óbvio, né, ainda bem que ela conseguiu essas posições, se não é ela que era incompetente, é coisa do tipo. Mas o que eu quero frisar aqui é que, primeiro, sim, eu tenho, eu tive esse privilégio, eu estudei desde muito nova, mas as pessoas que conseguiram essas oportunidades também, não necessariamente elas, todos nós temos o mesmo nível de inglês, então, assim, o que eu acho, de novo, é que desde que, um pode ter mais sotaque, o outro pode cometer um pouco mais de erro, o outro pode ter problemas XYZ, etc, ai, eu queria ter o inglês MC ou coisas do tipo, não importa, mas, assim, se no final das contas você consegue fazer com que as suas habilidades principais em português se transponham ali em inglês também, que você consiga se impor como um profissional tão bom em inglês, esse nível vai variar, então, e tá tudo bem. Então, não é no inglês da MC ou no inglês do fluente que você tem que mirar e ter como referência para que as suas portas sejam abertas, então, você tem que entender os seus desafios profissionais e entender quais gaps eu preciso fechar para chegar até ali, e esses gaps ou esse trajeto vai variar de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa, então, assim, não se apegue muito a isso e não ache que a solução é ter 20 anos de inglês nas costas, entendeu? Então, assim, para mim, essa foi a minha história e eu sei que eu sou uma pessoa que tive muitos privilégios até então, mas não necessariamente é isso que vai fazer a diferença, tanto é que a gente, né, pensou em toda uma jornada, etc, focada naquilo que a pessoa precisa para o mundo profissional e o que ela precisa para aquele momento de vida, não é uma questão de, vem cá, vamos aprender todos os veggies, todos os bugs, vamos aprender como que você se comporta no aeroporto, não, tipo assim, gente, se vira, isso daí você se vira no dia a dia, você se adquire, etc, que o foco é numa coisa muito mais específica, né, então, eu queria só trazer isso, dar luz para essa história, para as pessoas não acharem que, ah, então, só se eu tiver inglês da MC que eu vou conseguir ter minhas portas abertas, não, e só se eu tiver trocentos anos de inglês nas costas que eu vou conseguir as minhas experiências ou experiências precisas ou ter as minhas portas abertas, não também.